Quem deu ordem de você mexer nas minhas coisas? Quem deu ordem de você mexer nas minhas coisas? Volta e põe tudo no lugar. Peraí! Mas que é isso? Olha só, eu arrumei toda a sua casa, deixei a sua casa limpinha pra você vir me dando bronca. Que é isso? Qual é a sua? A minha. É que eu gosto da minha casa do jeito que ela é. Mas eu fiz até uma comida. Só faltava agora vir uma menininha metida pra deixar tudo fora de ordem. Ordem? Aí você chama aquilo de ordem. É a minha ordem. Eu entendo tudo. Ah, legal. Você não tinha o direito de vir aqui mexer. Como é que eu vou encontrar as minhas coisas agora? Tá. Tá bom, desculpa. Você vai ficar nervosa. Então faz o seguinte. Vamos combinar um negócio. Você volta lá pra onde você tava. Tá bom? Você vai e fica lá o tempo que você quiser. Que aí eu vou arrumar tudinho. Vou deixar tudo como você gosta. Eu vou varrer. Eu vou jogar terra no chão. É mal que eu acolhi você na minha casa. Mas eu exijo que você respeite o meu espaço. O que pra você é sujeira. Desordem. Pra mim não é. Não levanta mais a voz. Se quiser ficar, fica. Mas boca fechada. E o mais longe possível de mim. Não, não, não vai tirar o prato, dá. Não vai tirar o prato. Se eu tiver, ele não comeu. Espera, Zéia. Tire o prato daí. Pode levar. Leve o prato. É, mas o senhor não comeu nada. Eu tô sem apetite nenhum. Nem tô com vontade de comer. Imagina. Primeiro, o mascarado quer embora. Segundo, a Bia desaparece. A Bia sumiu? Sumiu. Ah, Tiberio, com certeza. Ela tá passando uns dias ao lado do namorado. Ah, que é isso, o Fátima. Você pode falar assim de uma criança. Pois é. A gente não ia na casa da Carmen? Não ia, não. Nós vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, pera um pouquinho que eu botei a cozinha, aí eu volto já, tá? Pera aí. Ô, seu Tiberio. Hã? Diz uma coisa. O mascarado já resolveu que vá embora mesmo? Não, mas isso é o que ele tá querendo fazer, não é? E quem sabe, assim, né? Se eu não falo com a Carmen, ela pensa mais um pouco. Ah, Tiberio, não esquece daquilo que eu te falei. O quê? Eu é que gosto de você. Essa dona Sininha parece? Eu é que gosto de você. Hum, você usa um perfume tão gostoso que me enlouquece. Ai, 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 ai. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu machucar essa. Joga sandália na cabeça dele. Eu não joguei sandália, nem sapato, porcaria nenhuma, tá bom? O Patilha aqui ia me dar na mão e resolveu jogar. Eu? É, fica quieto. Vai buscar a caixa de remédio. Não me encha pra ser. Não precisa remédio. Mas quem machucou, machucou. Não, mas olha, o remédio vai arder um pouquinho. É um. É um. Olha quem veio te visitar. Liza. Oi, meu amor. Você veio. Oi, teu. Meu amor fica bom logo. Eu tô com tanta saudade de você. Liza, me ajuda a sair daqui. Ajuda. Me ajuda a fugir dessa gaiola. Tá, hein? Me ajuda. E, Liza? Você quer fugir? É, fala com a Dinar. Ele é a única que gosta de mim. Ela é a única que gosta de mim. Fala com ela. Hein? Fala. E a sua mãe? Não, 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 não. Deixa ela de fora. Deixa ela de fora. A minha mãe gosta de mim, mas ela me condena pelo que eu fiz. Entendeu? Não deixa ela de fora. Você não, você. Você fecha comigo. Você é Dinar. Você fecha comigo. Vocês são as únicas que podem me tirar daqui. Tira daqui, vai. Não tô aguentando mais esse inferno. Tira. Toma Josefa. Toma Josefa, levanta aqui rapidinho. O Teodoro teve outra crise? Não, não, ele não teve outra crise. É o seguinte. Não é o Teodoro que tá lá dentro do quarto? É o Alexandre. Alexandre? É, o Alexandre. Tenho certeza absoluta. Peraí, peraí. Que negócio é esse? Quem é esse Alexandre? O Teodoro não tá no quarto sozinho? É, é, é. Hélio, presta atenção. O nosso filho, ele tá sendo vítima de um espírito vindativo. O Alexandre, que morreu odiando o Theo. Entendeu? Não, não. Não entendi nada. Baby.